Boa tarde aí, meus amigos dos Audios e Vendas, chegando o final de semana aí, a Piazada tá querendo chegar abalando e tal, convido os amigos pra festar e a Piazada só fala assim, manda foto, manda foto onde você tá, Piazada, não manda foto não, manda Audi, manda Audi que é bem melhor, Audi A5 2011, periciado, manual, chave reserva, top de linha, quanto você tá fazendo hoje, Douglas? Na verdade eu vou fazer um precinho filé aqui, hein, cara, aqui na loja tá por 72 pila, ó, vamos fazer isso aqui, ó, 70 contas, acabou os canetão, Piazada, vamos fazer na caneta mesmo, aí Piazada, 70 pila, cara, precisa mandar Audi, véi, ó, não tem, é só aqui na Dosa Dupla, ó, vem pra próxima, Golzinho Power 2007, 1.6, completo, ar, direção, vidro, trava, sem leilão, sem sinistro, faz 19 pila no bichinho, cara, isso aqui é oportunidade, sabe que isso aqui não tem no mercado mais pra vender. Ó, deixa eu, vou começar a colocar de cartaz aqui, ó, vamos fazer 18, pelo menos pra ganhar transferência aí, ó, e o costelão de final de ano, já tá chegando, né? Olha aí, Piazada, ó, outra oportunidade, ó, Palio Adventure 2005, completinha, faz 20 pila, New Fiesta 2015, Titânio, faz 44, Corolla 2013, faz 48 pila, Saverinho Titã 2009, faz 24, Golzinho, financia 100%, sem nenhuma arruela de entrada, 600 pila parcela, 600 pila, o que que o Douglas tá querendo me inventar aqui? Ó, aqui, ó, é aquela fala 300, se der, tem cadastro que vai provar de 300 pila pra cima, só vem, só tentando passar a ver. Piazada 2011, G4, ponto zero, ó, e temos mais uma opção aqui, ó, Saverinha 2008, 1.6, ar, direção, vidro, 4 pneus zero, legalizada, legalizada, repara só Arthur desse bichinho aí, tem algum recado aí, Douglas? Ó, esse aqui é direto pelo Inmetro, hein, legalizada na medida antiga, né, que é do farol pra baixo, faz 24 pila, cara, ô, vem pra dose dupla, vem pra dose dupla e manda foto, manda foto, manda áudio, manda tudo pra nós nos WhatsApp aí, ó, vem pra dose dupla.